...do... Mas a gente já fez duas letrinhas aí que fizeram... ...e sempre... ...a gente vai... ...e algumas pessoas que deixam de casa... ...aí... ...não... 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 ...para fazer uma prática de yoga... ...respirar melhor... ...abrir mais os canais de sensibilidade... ...respiração... ...atenção... ...e vamos fazer uma prática bem gostosa de yoga... ...então vou iniciar e vamos iniciar com o mantra 1... ...vamos repetir oito meses... ...o importante é que você, do outro lado, também faça o mantra junto comigo... ...para observar sua respiração... ...vamos... ...inspirando... ...profundamente... ...ah... ...ã... ...asω... ...o... 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 Amém. 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 Então, você pode abrir os olhos. Amém. Amém. E o efeito do mantra um é quando fazemos silêncio depois do mantra para observar a assimilação e abertura da frequência da prática de yoga. Então Yoga é uma frequência de energia, Yoga é uma conversa íntima com seu próprio corpo, a sua própria mente e as suas emoções, então são equilíbrios políticos relacionados aos seus tempos. Então nós vamos iniciar com um bom espreguiçamento, levando os braços à frente e depois acima, inspirando profundo, sentindo, estendendo bem os braços, como se fosse levar lá para trás da cabeça. Depois você vai descer para um lado e para o outro. Vai respirando, movimentando, solta o ar na descida, inspira lá em cima, solta o ar na descida e inspira lá em cima. Então, duas posições de perna, pode ser assim como eu estou de joelho e também pode ser com as pernas cruzadas. Você pode escolher a posição, qual que fica melhor para você. Aí você vai abrir os braços na lateral do corpo e vai descer também lateralmente, estirando e alongando. Relaxa bem os ombros e respira profundo. Se você quiser chegar com a mão lá do outro lado da parede, vai descendo, vai respirando. Sobe, abre os braços e vai para o outro lado. Procure se estender bem o braço, abrindo bem a costela e respirando. Então, aqui já começa o diálogo com o seu próprio corpo, abraça as escápulas laterais. Vai sentindo a força dos braços e vai tentando levar as mãos bem mais para o meio das costas. Respira profundo, sente o ar entrando e saindo. Então, aqui a gente vai fazer mais três respirações largas. E vai voltar devagar, até entrelaçar as mãos lá atrás das costas. Vai estender os ombros o máximo que você puder. Vai estender os ombros bem para trás. E agora nós vamos posicionar até tocar a testa no chão e vai continuar ofendendo os braços à frente. Procure a respiração bem longo. E vai levantando os braços na direção da cabeça. Agora você vai descer os braços devagar para apoiar as mãos do lado da cabeça. Vai ficar em quatro acordos. Você vai afastar bem os dedos das mãos. Dentro médio da mão aponta para frente. Você vai fazer a postura da prancha contraindo os glúteos. Expirando e expirando profundamente. Você vai descer bem devagar até tocar o corpo no chão. Vai subir mais uma vez, expirando. Na próxima você toca o corpo no chão e desce bem devagar. Cotovelos colados na costela. Inspira o arco nas costas. Joga o ombro bem para trás. Respiração larga. Olha lá para o teto. E agora você vai voltar o quadril até sentar com os talpenhantes. Testa no chão. Respiração longa. Respiração longa. Relaxa os cotovelos no chão. Aí ele retorna olhando para o meio das mãos. Vai subir o quadril. E vai apionar um calmeado e o outro. Largura do quadril entre os pés. E largura dos ombros entre as mãos. Olha lá para o ombro bem, respirando. Afasta os ombros das ombro. Ele faz uma alternância de um alcanhar e o outro. Calme a mania do meu ombro bem, respirando. Sentindo o alunamento da panclinha. Caminha com a perna direita entre as mãos e a esquerda. Estamos de pé. Solta o corpo nas pernas. Descansa. Respira. Pode dobrar um pouquinho o joelho. Soltar mais a lombar. Agora estenda o joelho. E aproxima o corpo das pernas. Segurando com as mãos lá atrás. O tornozelo. E os cotovelos se ativam. Pressionando o corpo nas pernas. Agora você coloca os joelhos e vai subindo todo o corpo. Braço em cima da cabeça. Contra as coxas. Palma das mãos em frente ao peito. Respirando os ombros para baixo. Respira longo e profundamente. Sente a firmeza do seu corpo. Agora você vai flexionar o joelho descendo devagar. Até a ponta dos dedos chegar lá no chão. E você vai se manter como se estivesse sentado no banco imaginário. Respira além e profundamente. Joelhos um colado no outro bem firme. Vai sentir a grande força nas pernas. Vai pegar panturrilha e quadríceps. Aqui agora a gente vai subir os braços. Na mesma altura das orelhas. Relaxando os ombros. E vai descer os braços. Na mesma altura do quadril. Propõe a respiração bem longa. Identificando a coluna e jogando os ombros para trás e para baixo. Vai abrir bem o externo. Respirando profundamente. Vai subir em direção ao céu. Olha os colunários lá em cima. Estende bem o pescoço. E desce com a mão das mãos em frente ao peito. Procurando os ombros para trás e para baixo. Firmeza nas coxas. Contraio baixo ventre. Tenta ligar a crista empírica às costelas. Estudando o ardor e vivente. Mantendo essa posição de firmeza. Respiração. Abre os braços para a lateral. E vamos fazer a primeira postura de equilíbrio. Fixando um ponto imóvel e respirando. Sentindo a oscilação do equilíbrio. Se você desequilibra, toca o pé do chão. Agenda de novo a postura. E vai subir. Focalizando um único ponto. Começa a pegar fogo na musculatura da perna. Respira. Focaliza. E agora vai trocar. Desce os braços. Dá uma solta na nos ombros. Abre os braços. E vai para o outro lado. Fixando um ponto imóvel. Temeza na perna de base. Respirando profundo. Então deixa a mão dormir. Pega e ativa bem as mãos. Poco um ponto. Respiração bem ativada. Agora você retorna. E solta os ombros. Movimento para trás. E movimento para frente. Agora você vai dar uma soltada. Todo o corpo. Cabeça acompanha o movimento lá atrás. A respiração é à vontade. Vai subir um calcão em ar. E o outro. Aqui os braços estão bem relaxados. Aí vai cessando o movimento devagar. E vai respirando. Recém começou a aula. Estamos... Pode ir ativando aí. Agora nós vamos dar um afastamento largo. De pernas bem largo. Bem grande. Nós vamos fazer uma torção. Da coluna vertebral. Então eu respiro a mão direita no chão. E vou empurrar a esquerda lá para o teto. Vou fazer uma torção da coluna. Respirando. Eu olho para a mão de baixo. E depois eu olho para a mão de cima. Faço um giro. Da cervical. Olhando o polegar lá em cima. Aí troco a mão bem devagar. Estou descendo. E subo para o outro lado. Abriendo o peito. E todo para a mão lá em cima. Retorno com as duas mãos no chão. Do afastamento. Que meus pés vão ficar mais para dentro. Calma para fora. E relaxo todo o corpo. Como se fosse crescer com o topo da cabeça no chão. Então você vai sentir bem a posterior da coxa. Solta o corpo nas pernas. Se precisar, tome um pouco o joelho. Respiração bem larga. Contraia o umbigo lá dentro da espinha. Respira. Então você dobrou o joelho. Pode estender um pouco o joelho para sentir. Algum limite que tenha de flexibilidade. Pode dobrar de novo. Respirando. Descendo. Aí eu vou tirar o afastamento devagar. Vou dobrar os joelhos. Aqui tem um médio afastamento de pernas. Agora estou com a mão apoiada no joelho. E aí eu vou jogar o ombro para frente. E o outro para cima do terno. Olhar lá para trás. Vou fazer um giro. E outro giro. Respirando. Sentindo. Conversando com o seu corpo. O olho por cima do ombro. Lá para trás. E vou girando. Alternando. Lá para lá. Agora em quarto do centro. Vou subindo. Todo o olho. Fecho o afastamento do quadril. Agora. E vou girar o perinho. Lá na frente. Fazer dez tiros para cada lado. Um. Dois. O máximo de amplitude. Três. Respiração. Quatro. Foco de atenção. Cinco. Disposição. Sete. Oito. Abre uma. E o sol. Dez. Aí eu vou para o outro lado. Uma amplitude longa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora aqui giramos para os dois lados. Pés ainda paralelos na direita do quadril. A mão cruza os braços atrás das costas. E a gente desce o tronco à frente. Relaxando todo o corpo em cima das pernas. Se precisar, troca um pouco o joelho para soltar mais a lombar. Depois estende o joelho e dobra de novo. Para você sentir aonde está o seu limite. A sua respiração. Ombro bem para trás. Solta a cabeça. Solta o pescoço. E vai subindo. E varar o corpo. Agora dá um afastamento um pouco maior de pernas. Apoio a mão lá. No quadril. Lá atrás do quadril. E vou projetar o meu quadril lá para frente. Contraindo bem glúteos. Contraindo bem coxo. Eu vou levar a mão na perna contrária lá atrás. O outro braço sobe acima. Eu vou descer até onde que dá para descer. Expirando. Contraindo as costas. Esquendendo bem o joelho. Abrindo bem o peito. Eu olho lá para a mão. Retorno. Inspirando. Troco para a outra perna. A mão na perna contrária. E vou estendendo o trombo para trás. Contraindo glúteos, abdômen e coxas. Retorno. Uma postura bem forte essa. E relaxo lá na frente de novo. Agora eu vou dar uma medeada no joelho. Vou segurar atrás da panturina. E vou dar uma puxada. Corpo em direção às pernas. Aí estende o joelho. Relaxa o corpo. Solta a cabeça. Dove o joelho e vai subindo, desenrolando toda a coluna. Pés paralelos apontando para frente. Aqui eu vou girar o pé para a lateral. O outro vai ficar diagonal. Calcanhares que estão alinhados. Eu vou deslizar. Pela minha perna, descendo até aonde eu posso descer. E vou respirando, jogando. As costas de uma parede imaginária. Eu olho para o polegar lá em cima. Então, o braço está bem ativado para cima. Eu olho para o pé lá embaixo. E giro de novo o queixo em direção à mão de cima. Respirando. Abrindo o peito. Posição do triângulo. Queixo em direção à mão de cima. Eleva bem o ombro. Como se a mão quisesse chegar lá no teto. Respira. Contra as duas coxas. Dobre o joelho da frente, subindo devagar. Inspira. E aí, trocamos para o outro lado. Calcanhares alinhados. Pente trás na diagonal. Abrir os braços. Vou deslizar na perna de baixo. Pode dobrar um pouquinho o joelho da frente. E depois vai estendendo ele. Abrindo o peito. Joga os ombros numa parede imaginária. Sente a firmeza e o equilíbrio dessa posição. Olhe para o pé lá embaixo. Depois olhe para a mão lá em cima e abre o peito. Contra as duas coxas. Tenta chegar com a mão lá no teto. Tenta chegar com a mão lá no teto. Topa o joelho da frente. Retorna. E inspirando. Então vamos fazer a mesma posição De novo, pé diagonal para o outro lado Só que agora a gente vai descer com o braço contrário à perna Então eu vou descer com a mão do lado do pé E vou girar as costas para frente O queixo vai em direção à mão de cima Dá a noção, respiração, bem ativada Distribua bem o peso das duas pernas E volta devagar, inspirando Dois pés para frente e gira para o outro lado do pé Pé de trás na diagonal E vou descer com o braço contrário à perna Até tocar o chão E vou torcer as costas para frente olhando para a mão lá em cima Abre bem o peito Contra as costas, distribui o peso Sente o equilíbrio E retorna E retorna Dobre o joelho da frente para subir É forte e gostoso esse exercício Agora aqui nós estamos com o pé em V Agora aqui nós estamos com o pé em V Então você vai dobrar o joelho E vai estender colando uma coxa na outra Procura relaxar os ombros Respirando profundo Joga o quadril bem para frente Contraindo glúteos e coxas Palma da mão para frente Ombro para trás E para baixo Sente a respiração E sente o equilíbrio Agora vou flexionar os joelhos Vou trazer uma perna à frente Se eu desequilíbrio eu toco o pé no chão e volto No equilíbrio Faço essa posição de mãos Focalizando um ponto imóvel Posso fazer um movimento com a perna Vou trocar de perna Se eu desequilíbrio eu toco o pé no chão e volto no equilíbrio Respirando Essa é a postura de cima É uma postura que trabalha bem a musculatura e fortalecimento Do quadril Nas coxas E panturrilha Agora nós vamos fazer uma vez para cada lado mais para ver como é que fica o equilíbrio para o outro lado Cada vez que você repetir uma posição de equilíbrio você vai vendo que ele vai melhorando Respiração, foco de atenção Nesse momento o seu corpo está bem aquecido Vamos trocar de lado Você já deve estar sentindo calor A ideia do yoga é justamente isso Acender o fogo interno Através da respiração E das posturas isométricas Respiração ativada Foco de atenção Retorno Relaxa todo o corpo lá para as pernas Dobra o joelho Subindo devagar Movimento os ombros Para soltar a estábulha Só para soltar A articulação do ombro Vai respirando Movimento do ombro para trás Fazendo um giro com o ombro E para frente Pés na largura do quadril Encaixa Veio a pélvica Vistando bem o joelho Estou com a coxa bem contraída Um braço vai cruzar atrás das costas A outra mão vai simplesmente relaxar o peso dela Sem precisar puxar a cabeça Só relaxando o peso da mão Ativando a cervical Respirando Distensionando Procura relaxar bem os ombros Subar o abdômen bem para dentro Sentindo o alongamento Sentindo o alongamento da região do pescoço Respirando profundo É a conversa Um diálogo interno Retorna para o outro lado Devagar Trocamos de lado Respirando Sentindo o alongamento Aí eu retorno Ao centro Entrelace os dedos Segura a cabeça Segura a cabeça lá atrás Não precisa puxar a cabeça Só relaxa Os ombros E eu estou olhando lá Para o meio dos pés Contraindo as costas Subando o abdômen Respirando Respirando Sentindo Eixo no peito Retorno Devagar Mantenho as mãos lá atrás da cabeça E joga o peito para frente Contovelo bem para trás Abrindo os ternos Contraindo o abdômen para dentro Tenta colar a crista ilíaca As costelas Fechando o baixo ventre Respirando A coluna bem reta Os ombros bem para baixo E agora Soltamos E vamos ao sol Pés unidos Inspira Leva os braços Olva os polegares Mergulha lá em direção às pernas Até Como fosse chegar Com a cabeça Dos joelhos Inspira Retifica a coluna Apóia a mão no chão Caminha lá atrás Desce na força do braço Bem devagar Inspira o arco Na coluna Contraia o rúdios E abdômen Sobe Todo o quadril E pisa com os polegares Lá no chão Olhando lá para o meio Afasta os ombros das orelhas Respira bem profundo Sentindo o seu corpo Aquele diálogo interno Agora eu vou pegar a perna esquerda Vou elevar Mais alto que eu puder E vou empurrar O caminhão Ainda lá para o chão Vou descer essa perna E vou subir a outra Mais alto que puder Vou descer as duas pernas Tocar o joelho No chão E vou para a postura Da criança Como sentando nos Calcanhares Vou olhar para o meio Das mãos Vou subir o quadril E vou caminhar Com a perna direita E a esquerda E vou descer Nessa posição de cócoras Respirando Vou agora afastar os joelhos E vou aproximar as mãos Do peito Vou relaxar o quadril Contraindo o umbigo Bem para dentro Respirando Sentindo Essa conversa Agora com a pélvica Agora vou apoiar a mão no chão E vou Sentar Depois que eu sentei Vou apoiar as mãos no joelho E vou fazer Uma postura de balanço No corpo Vou até Atrás E voltar Queixo no peito Vamos fazer umas dez É um exercício Que ativa bem A força do abdômen Na próxima subida Eu vou ficar lá em cima Apoie a mão na lombar Estenda as pernas A perna pode ir lá para cima O máximo E pode ir lá para trás Até tocar o chão Pode alternar Uma vez sobe E uma vez Desce Pode dobrar os joelhos Na testa Quando descer É no rolinho Queixo no peito Aí descer Vou cruzar as pernas Deitar as pernas no chão Vou apoiar a minha mão embaixo Vou sentar em cima da mão Com a palma da mão para baixo E vou elevar o peito Tocando o topo da cabeça no chão Peito elevado Tirando as costas do chão Vou sentar aqui em cima da mão Contraio o bico bem para dentro Noventa e cinco por cento do peso no cotovelo Cinco por cento na cabeça Contraio o bico bem para dentro Respira profundo Abre o peito Abre o coração Sente essa conversa Esse diálogo Aí eu desço devagar Seguro a cabeça E olho lá para frente Aqui eu só estou tendo a cabeça nas mãos E aí eu solto todo o meu corpo Relaxo Estenda as suas pernas Coloca a mão em cima do abdômen Feche os olhos Deitado Mãos em cima do abdômen Procura relaxar bem o seu corpo Depois desses movimentos Agora você relaxa as escápulas do chão Relaxa os cotovelos Todo o seu corpo Procura sentir o seu corpo Como se estivesse derretendo-se ao chão Relaxa gostosamente Procura relaxar os pés Tornozelos Panturrilhas Joelhos Conchas Quadris Relaxa o abdômen Órgãos do ventre Tórax Relaxa pulmões e coração Relaxa o seu corpo Relaxa os ombros Relaxa os braços Cotovelos Mãos Palmas das mãos Relaxa toda a volta do pescoço Mandíbula Deixe o seu rosto bem sereno Solte todo o seu corpo E agora que você relaxou bem o seu corpo Faça uma varredura no seu corpo Visualizando a luz azul e observe aonde o seu corpo mais precisa relaxar Converse com o seu corpo Converse com o seu corpo Converse com o seu corpo Para que essa região relaxe bem E esse dia vai ser um dia muito especial e já está sendo Com o seu corpo Com essa conversa interior procure uma resolução que você precisa neste momento ativar para que você possa ter um dia muito bom e uma semana especial Uma resolução interior é aquilo que eu preciso neste momento é aquilo que me faz mover Procure uma inspiração para que isso aconteça E repita essa resolução interior três vezes mentalmente do que eu preciso Está feito Está feito Está feito Está feito Comece a retornar lentamente a consciência ao corpo Retorne inspirando E comece a espreguiçar o seu corpo Espreguiçando os braços, as mãos, os pés Respira lento e profundamente Espreguiça como se você estivesse retornando de um sono profundo de horas e horas Espreguiça e alonga Depois que você espreguiçar bem o seu corpo Daí devagar, sem pressa, você vai sentando E quando você sentar, você pode cruzar as pernas As pernas vão ficar de joelhos Palmas das mãos unidas em frente ao peito Então agradeço este momento Agradecemos este momento A esta ação proativa Onde podemos, mesmo em casa, em qualquer lugar Colocar em prática A prática do yoga é importante neste momento Para todos Eu agradeço a presença de vocês A divina presença Que há em mim e em você Namastê Namastê Força, luz e paz Que todos os seres em todos os mundos Sejam felizes e bem-aventurados Que haja paz Que haja paz Que haja paz Que haja luz Que haja luz Que haja luz Assim é e está feito Assim é e está perfeito Namastê E até a próxima Obrigado.